Ter acesso ao que acontece no Senado ficou mais fácil. No Senado Multimídia você encontra a íntegra em vídeo, áudio e texto de todos os pronunciamentos e debates dos senadores, no plenário e nas comissões da Casa. Os conteúdos estão organizados de forma simples e objetiva. Para acessar, digite no seu navegador o endereço www.senado.leg.br barra multimídia. Na tela inicial aparecem os últimos eventos legislativos, organizados pelo dia em que ocorreram. Se a atividade que você procura não estiver na tela inicial, use o calendário ao lado para localizá-la. Na marcação em azul, você acessa a relação de todos os eventos daquele dia. Clique novamente para acessar o vídeo com a íntegra do evento. No lado direito estão listados todos os senadores e convidados que falaram. Para assistir, é só clicar sobre o nome. Você também pode digitar o nome que procura na barra de busca. O botão ao lado do nome de cada orador dá acesso a outras três opções. Mostrar todas as falas desse orador, fazer o download de áudio ou abrir o vídeo em outra janela. A parte de baixo da tela dá acesso às notas taquigráficas com a transcrição de tudo o que foi dito pelos parlamentares ou convidados. E tem ainda a opção de fazer o download do vídeo. Se você quiser apenas um trecho da fala, clique no botão que fica no canto inferior direito e, em seguida, em Editar corte para download. Os marcadores indicam o início e o fim da seleção. Arraste-os para selecionar o trecho. Você também pode usar os botões da opção Marcar, o da esquerda para o início e o da direita para o fim da fala. Uma terceira forma é digitar o tempo inicial e o tempo final da seleção. Depois, é só clicar em Cortar e o arquivo vai para o seu computador. Outra novidade. Agora o Senado Multimídia permite o compartilhamento nas redes sociais. Clicando nos botões do Twitter ou do Facebook é gerado o link do vídeo para ser publicado.